Olá, eu sou o Pastor Cal, sou também dentista há 25 anos e eu quero falar um pouquinho para você sobre esse 2020, o ano do aprendizado. Nesse tempo todo de formado, o que eu aprendi é que o conteúdo, ele não é formado, o conteúdo ele é na verdade uma essência e essa essência ela tem parte com o mundo espiritual e a dimensão espiritual ela tem uma prioridade sobre a dimensão material e eu tentava nesses 25 anos viver um propósito na minha vida profissional dentro do meu consultório, dei aula em algumas faculdades, dei aula em curso de pós-graduação mas nunca aquilo estava completo dentro de mim e aí então eu aprendi que propósito é aquilo que te coloca numa posição que tem relação direta com essa essência que nós carregamos e é nessa posição, é nesse propósito que vai haver a sua real prosperidade uma posição que você ocupa sem ter a unção, ela é falha, na unção desse propósito que você almeja vai haver prosperidade na unção desse propósito e dessa posição que você vai alcançar vai haver o experimentar da vontade do Senhor haverá o cumprimento do destino então eu entendi que nesse ano de 2020 eu devia me entregar ao novo, eu devia me entregar a voz do Senhor eu devia me entregar, eu deveria me entregar a certeza do propósito dele na minha vida e para isso eu fiz uma entrega no altar aqui do CCC, uma entrega profética, deixando para trás 25 anos de um conteúdo e de uma formação, que eu achava que me levaria a uma posição, mas a posição verdadeira é aquela que é ocupada no altar a vontade do Senhor é que a sua essência venha para fora, você não vive de uma aparência, você vive a partir dessa essência que está dentro de você, dessa essência que é um espírito que o Senhor colocou dentro de você um espírito que carrega uma unção, que te capacita a exercer a vontade dele sobre esta terra